Eu usando uma da chuva aqui William, eu peguei 40k de lume na rádio. Isso é um bicho, meu. Eu tenho um lume, você não tem. Bora, bora, bora. Começou? Aí depois vocês dão uma olhada nesse f*** que eu tô usando, que eu tô gostando muito dele, eu nem gosto de f***. Deixa eu ver. Vai Davi, pisa lá Davi. Peraí que eu tô vendo... Tá tentando empurrar a banha não. Padrão, Shiga Riven. Não, nem xinga, cara. Fala nada. Entra, fala nada, sai e fala nada. Não, não provoca, não provoca porque ela tá se dando bem irmão. Ela tá aqui na moral. Fica na moral. Tá na moral. Foi possuída e esqueceram dela, velho. Um buraco. Caliço o boqui. Cala a boca. Cê tá me ouvindo? Que você jogue o tanto quanto você fala. Mãe, não tramitada. No meu conclusion é o mais Quelquodinho. Canada Chris, doodão. No meu carne de Alicão, tá terminando eu. Só ele ficou bem. Só ele fracturado. T 450 segunda option são os vDoes. Casi, da obscuração. Nada! É time! L1 e L4 L1 e L4 Eu pego L4 Eu pego L1 Ulta, Mike Fora foi Olho Vai lá, Davi, pega o Orden Pega a moto Você passei um símbolo bom, hein? Meu símbolo É dragão cuspindo fogo O meu dragão cuspindo fogo pra esquerda Ah, tá São duas caudas Desce pra direita Volta, volta, volta Desce mais, não, cara, pela escada Desce mais Aí onde você atirou mesmo Desce, cara, é descer Descer? Isso, desce mais Caralho Sem problema Vambora O Pão tá puto, velho Pão, não é pra falar não Desce não, mano Pina Pina, pina Pina Na Bahia é o contrário, que se desce Pula Beitei Ai, morri Quase Desce L2 e R4 Eu pego Eu pego Ele 2 Cada vez que o Rafael falar comigo eu vou matar ele Caralho, não responde esse estafado não, mano Tá se masturbando vendo hentai No T- Deixa o culpado no Steam Você não recebe nosso notificação Agora, Davi Pronto Cadê o olho? A Douro Morreu ali, tá dentro da esquerda Pega lá, pega lá, pega lá Vai pegar Vai pegar, Chico Peixe pulando, André Pra cima É, pra cima, pra cima Escada da direita Escada da guaria Ahn... Dragão cuspindo fogo pra direita. Lá na ponta, lá na ponta. Lá na ponta, lá na ponta. Desce, desce, desce. Desce um pouco as casas. Aí, 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 aí. Sobe, 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 sobe. Vambora. Let's go home, boys. Mijo, 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 mijo. Vai juggle, agora juggle. Foca, foca galera, foca, na moral. E aí Pinça. Dando bait. Vou dar o bait. Pinça da direita. Pula. 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 R3 e L3. L3 e R3. Eu pego a R3. L3 então. Onde eu tô aqui? Nada. L4 e L2. Eu pego a R3. Eu pego a R4. Eu pego a R2. Eu pego a R3. Galera, não atirem no olho do amigo. Esse é o André da Cal. O André da Cal. O André da Cal. Falta um. O André da Cal. Calma, calma, não afoba, não desespera, vai na moral Disco, disco, disco Só faz silêncio, concentra Vamos lá, galera Errou! 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 Caralho, que porra é essa? Caralho! Eu tô sendo comido! Gente, falta um pouquinho Tem mais nenhum? Não tem mais nenhum Na hora do dano vai dar certo Na hora do dano vai dar certo Galera, calma Vai dar, vai dar Tá na nossa, calma Na galera dava pra dar dano, só que deu imune Não, não tem importância Calma cara, dá dano Agora a gente vai conseguir, a gente vai conseguir agora Calma Davi Eu vou pedir pra você colocar poço no desafio ascendente, tá? Puxa, eu tô sem poço Usei na cara Não tem importância, não tem importância, espessura também serve Ok, na prova Eu vou usar granada também de cor Perfeito Deixa num checkpoint pra todo mundo passar Puxa É vocês né? Pinza Eu obei Eu obei Tá bom Cara, eu tô quase de ult Não foi André, não foi Não foi? Puta que pariu Vai você, vai você Eu tô de ult Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Vai rolar Vai dar Vai dar Vai dar Vocês vão conseguir matar Cuidado ocupando ascendente, tá? Vamos lá galera Isso Fui É agora É agora, é agora Planha o ascendente Tô ascendente Cuidado com os escudos galera Cuidado com os escudeiros Calma, calma, calma Cuidado com os escudeiros ali em cima galera Cuidado com os escudeiros Eu já tô com o HP baixo É melhor colocar Bota aqui ó Aqui ó Onde eu tô Vou lhe proteger Valeu André Tá Continua Segue o White O White tá ligado no caminho Vamos com cuidado Cuidado com o escudeiro ali em cima Da hora, caí Tem problema não É só um que eu preciso conseguir galera Não sei Merda Um A Me deram Body Block Tem problema não Tem problema não Davi Tem fissura? Tem uma agora mas eu tô longe Solta agora, solta agora, solta agora Boa Boa Ela vai conseguir Ela vai conseguir Calma, calma 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 Cheguei Boa Dano no boss Dano no boss Dano no boss Dano no boss É agora É agora É agora É agora não É Artyon É N � Não Carma Ncon Gue Carma 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 Super Carma Contém Carma Ae caralho! Nooooooooooooooooooooooo! Ae caralho! Vamo lá! Me escolheu! Ok! Caralho! Minha paradoxo perfeito já tá na mão! Todo mundo de música no máximo aí? Não! Porque essa música é ótima! Não porque eu tô aqui olhando, ó! A boca dela é aqui... Aí vem, a garganta é aqui... Olha aqui ó, a campainha da garganta dela... Quer ver que a gente tá no cu? Aqui é a traqueia, então a gente sai pelo cu dela! Ô Mike, ô Mike! E aqui ó, tá o Glot preso no gogó! Por isso que ela tá com o Glot preso no gogó! O Glot tá preso no gogó! Pô verdade, pô verdade, pô verdade! Ô Chico! Aqui o Rimei Dragão! Vamo lá gente, vamo lá! Isso significa que você tá excitado! Chico, começa a gravar! Pãozinho, se prepara pra correr todo mundo em fileira atrás do pão! Pera aí! Olha só! O principal, tá? Eu, White e André vamos pela esquerda e o restante pela direita! Porque senão vai todo mundo se atorar ali na garganta! Tá bom, tá bom! Pera aí! Aqui, cara! Corre pela esquerda! Esquerda e outra pela direita! Quando tiver acabando o tempo, você cola na parede da esquerda, entendeu? E eu e o meu trio, cola na parede da direita! Vai sair pela boca ou...? Pelo cu, irmão! Pelo cu, irmão! Pelo cu, irmão! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Enfila, enfila! Fique em fila! Dois, um! Contagem? Sete! Cinco! Quatro! Apaga, cola na parede! Três! Cola na parede! Dois! Um! Balão! Eu, White! Pega, pega, pega! Eu! Alô, White! Alô, White! Calma! Treze! Doze! Onze! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Afasta! Afasta! Quatro! Três! Dois! Quero um! Que agora? Resetou, resetou, resetou! Boa! Boa, moleque! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Afasta! Dois! Afasta! Um! Zero! Próximo! Mike, Mike, Mike! Vai! Cavaleiro aqui! Hum! Caralho! Sem pressão, Mike! Pode pular! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Renovou! Quinze! Renovou! Pra onde agora? Pra direita! 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 Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Ih! Valeu, galera! Boa largar! Fala, Mike! É nóis aqui! Cavaleiro aqui! Cavaleiro aqui! Cavaleiro! Vem pra esquerda! Cavaleiro! Cavaleiro! Esquerda e direita! 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 Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Vou pegar um! Três! Cadê? Dois! Um! Ah, o Chico foi embora! Ok! Davi! Davi, pega! Vem pra cá! Vamos morrer! Vou com o tio! Vou com o tio! Pode! Vou pegar uma! Vou pegar uma horda! Pode matar a força! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Dez! Renovou! Renovou! Treze! Um! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Tchau, André! Tem problema não! Vai, vai spawnar o cavaleiro, galera! Procura ele! Usa onde? Vence o buraco! Ai, é pra frente! Ai! Eu vou entregar! Yeah! Entregou? Entreguei! Entreguei! De cima! Vai tomar no cu, moleque! Aê! Aê, caralho! Muito bom, galera! Na DP! Caralho! Uhul! Cadê a pedra? Cadê a pedra? Atira no coração da Riven! Pará! Pará! Foda-se! Tudo! Desgraçada, mano! Ai, maldita! Primeiro, irmão! Vai, pô! Vai, pô! Caralho! Caguei nas costas! Aê! Olha pra trás, galera! Olha pra trás! Escolha os presentes! Quem pegar mil vozes... Eu vou tirar! Eu vou tirar essa porra! Para aí! Não abre, não! Ai! Quem pegar mil vozes vai deixar de ser meu amigo! Ah, não! Ei! Todo mundo é meu amigo! Todo mundo abriu já? Não, ainda não! Você é da jeta, Adam! Eu peguei uma osso local de obra-prima! Boa! Ela é boa, obra-prima! Ela é boa! Ela é maneiro, maneiro! Eu gosto dela! Olha! Olha a cabeça ali! Caralho! 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 Então, Mike! O Chico usa um programa de streaming! Só que ao invés de pra streamar, ele tá gravando! Tá, tá! Tem vários programas! Fuaaaack! Fuaaaack! Vamo tirar a porra! Vamo tirar a porra! Caralho! Caralho!